E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Place. Estou aqui com o Diablo 3 Super of Souls no Vets 2.4 na temporada 5, meu monge de temporada. E eu vou mostrar aqui hoje o recurso do Cubo de Canai, que é como abrir a Câmara do Tesouro. Então estamos aqui na dificuldade Suplício 10, que é a mais difícil do jogo que você consegue colocar. Tá? Então, vamos lá. No Cubo de Canai, se você tiver um Anel Enigma, você consegue colocar o Anel aqui dentro. E ao transmutar, você vai abrir a Câmara do Tesouro. Maravilha! Então vamos entrar aqui e vocês vão ver quanto dinheiro vai dar e quanto de item a gente vai conseguir pegar. Vamos lá, tá eu e meu amigo aqui, nós dois de monge. Vamos matar aqui todo mundo. Essa Câmara do Tesouro, ela também tem a chance de abrir em caçadas. Quando você mata um Goblin, ele tem a chance de deixar um portal pra você vir pra cá. Isso é mais difícil do que cair o Anel Enigma. Então, ao cair o Anel Enigma, você consegue abrir ela automaticamente. Aqui na Câmara do Tesouro, o esquema é destruir tudo. Vocês podem ver aqui embaixo quanto dinheiro tá vindo. É muito dinheiro. E você tem a chance de vir vários Goblins. Vamos ver esse Ladrão do Sangue aqui, que é um dos melhores pra vir. Então, você conseguindo fazer o Substituto 10, você consegue pegar muito dinheiro aqui. No fim da Câmara do Tesouro tem a Cobiça. Matando a Cobiça, você ainda ganha um baú. Mais ouro e mais itens. Então, vamos lá. Vamos entrar no Santuário Interno. Corriu da Cobiça. A Cobiça aqui. Vamos arrebentar ela agora. É a Baronesa da Câmara do Tesouro. Já era. Morreu. Faleceu a Cobiça. Olha como ela morre. O próprio baú dela, o cofre dela, cai em cima dela. E dentro dele tem mais ouro e alguns itens lendários. Então, é isso aí, pessoal. Essa aqui é a Câmara do Tesouro, que você consegue abrir no tubo com o Anel Enigma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar um comentário e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Falou. Falou.